Olá pessoal, eu não sei da casa do cliente, ela quis que eu subisse, a gente ficou batendo papo, eu estava dando umas dicas para ela para abrir o canal no YouTube, a gente ficou em pontos de amigas, ela dá aula de maquiagem para nós, tem um estúdio montado de maquiagem e ela dá aula com as melas, aí eu estava mostrando, esse é um vídeo né, abriu o canal no YouTube não se ligar mais ou menos, ela está organizando um hambúrguer aí, sabe, no Mato, aí com a casa que não vai dar para ela ter, mas ela meio sem tempo, mas ok, agora que foi enviada para quem está agindo com o pessoal aqui de um dia, foi com a questão também, está ficando está ficando quente para o palácio, olha a outros filmes de vocês, está ficando aqui vai dar as claras, acho que eu entendei, deixa o que nem explodiu, que não vai aparecer o sol está quente, olha só, vamos buscar o palácio, o sol está quente, olha o Tá 20 graus, mas tá dando pra dar sem blusa. Tô com roupa de frio aqui dentro da bolsa. Até tirei o... Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom. Vamos dentro da boi, né? Deixa eu ver, por favor. Falta identidade. Como é que tá? Tudo bom? Tá tudo bom. Não vou deixar de sair. . 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 Sol lá Acho que é bom que ele vai esquentar A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?